Oi gente, revisão de geografia, curiosidades do Ceará. Esse vídeo é para vocês verem alguns pontos da revisão geral do Brasil, porém relacionado com o nosso estado do Ceará. E o primeiro ponto que eu vou trabalhar aqui vai ser sobre o relevo do Ceará e o segundo ponto que é a hidrografia do Ceará. E o próximo vídeo, da próxima semana, seria um vídeo que eu ia tratar mais dois pontos sobre curiosidades do Ceará, tá ok? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de abordar aqui é sobre o relevo. Que, apesar de ter pouca coisa em alguns cantos falando sobre o relevo, mas, observando quem já viajou, dá para notar que algumas características são possíveis de notar na característica do relevo cearense, que tem um termozinho que é comum, que é o P de plano, as serras, as chapadas, os tabuleiros, litorâneos e as planícies aluviais. O que é esse P de plano? É uma feição dominante, ela constitui uma certa vasta planura levemente ondulada, que ela cai de modo suave no sul para o norte e daí surgem elevações esparsas, que seriam as serras e as chapadas. E as serras, elas são maciços montanhosos, talhados em rochas cristalinas antigas. As mais importantes são as de Uruburetama, Meruoca e Baturité. Esta última, a de Baturité, com 1.115 metros, no Pico Alto, ponto culminante da região nordeste. Essas chapadas são certas elevações tabulares de uma grande extensão, formadas por terrenos sedimentares dispostos em camadas horizontais. ou ligeiramente inclinadas. Daí dominam certas formações areníticas, muito porosas, que nessas acontecem devido à água das chuvas se infiltrar, dando origem às fontes naturais, no sopé das chapadas. As mais importantes chapadas, elas se localizam entre as divisas com os estados vizinhos, a do Apodi, a nordeste, a do Araripe, ao sul e a de Ibiapaba, ao oeste. Os tabuleiros litorâneos são também formados por areníticas no período terciário, são pouco elevadas e estendem-se por toda a extensão da costa cearense, dominando as praias. Finalmente, ao longo dos rios, o Jaguaribe, o Acaraú e outros, desenvolvem-se planícies aluviais, que seriam essas várzeas, que seriam sujeitas às inundações que renovam periodicamente os solos. Cerca de 92% da superfície do nosso estado, ela se encontra abaixo de 600 metros de altura. O que quer dizer essa questão de se encontrar abaixo? Ela não é igual com o nível do mar. E 56% seriam abaixo de 300. Os solos dos extensos planos do sertão pediplanos são, em geral, rasos, mas eles apresentam uma boa composição química. As dificuldades que oferecem a utilização agrícola resultam apenas de uma certa deficiência em umidade, por ter um clima mais seco. Por outro lado, esse principal problema dos solos das serras é a sua declividade. O que acontece? Devido a ser ser decidas. E o que acontece? Favorece a erosão acelerada do terreno. Acontece o processo dos deslizamentos. Então, esses solos dessas chapadas são, em geral, pobres. E o segundo ponto que eu gostaria de tratar é a hidrografia do Ceará. Quando se trata da hidrografia do Ceará, esse território cearense nosso é dividido em 12 bacias hidrográficas. A hidrografia do Ceará leva em consideração a divisão da Grande Bacia do Rio Jaguaribe em Alto, Médio e Baixo Jaguaribe. A bacia do Rio Jaguaribe compreende mais de 50% do estado, com seus 633 quilômetros de extensão. E os dois maiores reservatórios de água do Ceará são barragens que represam o Jaguaribe, o açude de Oroz e o açude de Castanhão. Mas a hidrografia do Ceará não fica só nisso. As respectivas capacidades de armazenamento de 2,1 e 6,7 bilhões de metros cúbicos de água. O açude de Castanhão é, ainda, o maior açude do país. Os afluentes mais importantes do Rio Jaguaribe são os rios Salgado e Banabuiu. A hidrografia do Ceará é composta pela Bacia do Rio Jaguaribe, Bacia do Rio Acaraú, Bacia do Rio Curu, Bacia do Rio Coreaú, Bacia do Rio Parnaíba, Bacia Metropolitana, Bacios do Litoral e Bacia do Rio Jaguaribe. Os rios do Ceará O principal rio do Ceará é o Jaguaribe, cuja bacia, ela drena todo o sul, o centro, o leste do estado. O norte é banhado por pequenos riozinhos independentes, entre os quais o Coreaú, o Acaraú e o Acaratiaçu. Todos esses rios do Ceará, eles são temporários, pois eles cortam na estação das secas, isto é, eles secam. Então, há uma certa predominância dos rios intermitentes. Os principais rios perenizados são o Jaguaribe, o Acaraú e o Curu. Outro ponto a ser falado são os açudes do Ceará. Dentre esses açudes construídos no estado, os maiores são os de Oroles, no Jaguaribe e de Banabuiu, no Rio do mesmo nome. Esses açudes são construídos como reservatórios de água para períodos de seca. Então, a capacidade de armazenamento de água, eles atingem cerca de 7,8 bilhões de metros cúbicos, mas a utilização dos açudes na irrigação ainda é reduzida, ainda é bastante afetada pela má regularidade das chuvas, que acontecem aqui no nosso estado, que também apontam as condições geológicas das áreas onde estão as bacias hidrográficas dos rios cearenses. Então, a maior e mais importante bacia do Ceará, onde o principal rio é o Jaguaribe, como a nascente na Serra da Joaninha, em Tauá, percorrendo cerca de 610 quilômetros. Os principais afluentes, que seria Salgado, Queixeramubim, Banabuiu e Palhano, são interiores do nosso estado. Açudes, como Oroles, Banabuiu, Pedras Brancas, Truçu, Cedro e Castanhão. Canais. Existem alguns canais importantes no nosso estado do Ceará, que seriam canais da integração, que possuem uma certa finalidade de transportar a água do Castanhão para a região metropolitana de Fortaleza, por meio dos açudes de Pacajus e o Gavião. O canal do São Francisco prevê uma transposição das águas do Velho Chico pelo sertão nordestino, passando por Pernambuco e chegando ao Castanhão pelos rios Cunca, Salgado e Jaguaribe, respectivamente. E tem algumas bacias importantes no nosso estado do Ceará. A bacia do rio Acaraú, o principal rio é o Acaraú, que a nascente é nas Serras das Matas, Monsenho Tabosa e as principais afluentes, que são Groarias, Tucurutu e Jaibaras, os açudes de Ararás, Edson Queiroz, Aires de Souza, Acaru Mirim e Forquilha. Tem também a bacia do rio Curu, que o principal rio é o Curu, que a sua nascente é na Serra dos Machados, os principais afluentes, Caxitoré, Tejussuoca, Canindé e Capitão Mó, açudes de General Sampaio e Pentecostes. A bacia do Coreaú, que o seu principal rio é o Coreaú, e a nascente é no Planalto da Ibiapaba, os principais afluentes, que se encontram em Timonha, Remédio, Pesqueira e Riacho Parezinha, os açudes de Gangorra e Angicos, lagoas, que são grande, da Moreia, do Boqueirão e da Jijoca. A bacia do rio Parnaíba, que os principais rios são Poti, Macambira, Longá e Piranji, está localizada no Piauí e no Ceará, com os açudes de Jaburu 1 e 2 e Barra Velha. Tem também a bacia metropolitana, que ela é composta por 16 independentes, de São Gonçalo, Gereraú, Cauípe, Juá, Ceará, Maranguape, Cocó, Coaçu, Pacoti, Catu, Caponga, Funda, Caponga Roseira, Malconzinhado, Choró, Uruaú e Piranji. Os açudes de Pacoti, Gavião, Riachão, Acarap, do Meio e Pacajus, lagoas da Messejana, da Banana, da Precaruba e Sapiranga. Nos anos de seca, é prolongada a bacia metropolitana, que ela possui uma grande dependência da bacia do rio de Aguaribe. As bacias do litoral, que o conjunto de bacias que drenam no sentido sul-norte para o Atlântico, os principais rios são o Aracatimirim, o Aracatiaçu, Mundaú e Trairi. As lagoas também são responsáveis pelo abastecimento nessas áreas. As principais são Almacegas, dos Mercês, da Sabiaguaba e do Umayatá. Lembrando também sobre a questão das águas subterrâneas, os lençóis freáticos, os aquíferos cristalinos, que oferecem poucas possibilidades para a captação de água devido à impermeabilidade das rochas cristalinas. Então, as reservas existentes nessa área apresentam a água de má qualidade, rica em sais, tornando-a imprópria para o consumo. A água de melhor qualidade está em regiões de rochas sedimentares, onde a permeabilidade é enorme, a Chapada do Araripe, Planalto da Ibiapaba, a Chapada do Aplodi, e há uma certa falta de recursos para aproveitar o manancial hídrico subterrâneo. Por quê? Porque para fazer poços profundos, se requer um gasto muito alto. Normalmente, pessoas que pagam para fazer isso são pessoas que possuem determinadas riquezas, pessoas que se encontram em condições que não têm como pagar, acabam tendo auxílio em determinados interiores pelo governo, mas ainda assim é de uma certa dificuldade encontrar esse auxílio. As outras bacias cearenses, que são a do rio Acaraú, com um dos maiores reservatórios do estado, do rio Banabuiu, do rio Coreaú, do rio Curu, a bacia do litoral, ela drena boa parte da costa norte e oeste, na qual os principais rios são o Acaratiaçu, o Aracatimirim, Mundau e Traerim, da região metropolitana. Nela estão os principais rios, são Ceará, Cocó, Pacotinho e Choró, da Serra de Ibiapaba, do rio Parnaíba e a do rio Salgado. Existem certas faixas litorâneas no Ceará que possuem uma das maiores e mais importantes faixas litorâneas do país, do ponto de vista turístico, pois ela se estende por 573 quilômetros, nos quais predominam os mangues e restingas, e a vegetação litorânea que é típica, além de áreas com pouca vegetação coberta por dunas. Mesmo com baixas altitudes, a pluviosidade e a umidade são maiores que na depressão sertaneja. As temperaturas médias variam em média de 22 graus Celsius a 32 graus Celsius. E a planície litorânea que possui uma geografia diversificada que ainda faz com que o estado possua muitas praias com coqueirais, dunas e barreiras, também chamadas de falésias. Essas são paredões sedimentares que acompanham a faixa da costa e em alguns locais possuem tons coloridos que também possuíam certas áreas alagadas de manguezal, nos quais há uma grande biodiversidade. E quando eu falo de biodiversidade, eu estou falando de vidas de animais e de plantas. As praias mais famosas aqui do Ceará são a Praia de Jericoacoara, a Praia de Canoa Quebrada e a Praia do Porto das Dunas. Elas se destacaram por terem alcançado uma certa fama internacional. Outras praias que também são destaque na hidrografia do Ceará, que regionalmente essas praias dão destaque, elas são as Praias das Fontes, Morro Branco e Caraí, a do Presídio, a Praia da Baleia, a de Fleixeiras, Cumbuco, Ponta Grossa, Lagoinha e a Barra do Cauipe. O litoral cearense é atravessado por duas rodovias, as chamadas da Costa do Sol Nascente e a Costa do Sol Poente, que a partir de Fortaleza, elas se direcionam para o litoral leste e oeste, respectivamente. Então, se você quer saber mais sobre a hidrografia do Ceará, você pode fazer uma certa consulta na internet. Tem certos sites que fazem explicações e mostram imagens muito atraentes para nós que somos cearenses e também para outras pessoas que são turistas. Então, vocês vão fazer uma certa atividade que vocês vão copiar e responder no caderno sobre curiosidades do nosso estado. Então, é isso, gente. O vídeo fica por aqui. O vídeo fica por aqui. Obrigado.